Música Sábado foi noite de rock com a banda U2 Cover Vértigo, que tocou os maiores sucessos do grupo irlandês no teatro Manauara. Uma noite de clássicos. Música E de muito rock and roll. Música Uma banda que a gente acompanha desde criança, né? Desde que tinha uns 10 anos de idade. A banda Vox soltou uma cena fantástica. Mas antes da banda U2 Cover Vértigo ir ao palco, a banda amazonense Oficial 80 esquentou o público. Música Quando Alex Vox começou o show, o teatro tremeu. Música Começou para alegrar os amigos, para nos alegrar, que são quatro shows do U2, quatro fãs do U2. E hoje não conseguimos parar mais. Esta é a terceira vez que a principal banda cover do U2 visita Manaus. E o intérprete da banda fez uma declaração aos amazonenses. Vocês são os melhores públicos que a gente tem no Brasil. Obrigado. Os outros shows de 2008 e 2011 foram simplesmente inesquecíveis para a gente. O público, o carinho do público, o cuidado com a banda é realmente diferente aqui em Manaus. Estes dois amigos já assistiram juntos a banda irlandesa em ação. Fãs acostumados com o som de um dos grupos mais famosos dos anos 80. Essa banda é muito boa. Lógico que o U2 verdadeiro é muito melhor. Mas essa banda, ela reproduz igualmente como tem o U2. É uma paixão desde a década de 80, quando eu era jovem. E a gente acompanha e tudo. A festa foi uma promoção da banda Amazonas. Nós já tínhamos feito anteriormente um evento também direcionado a esse tipo de público, né? Que é um público formador de opinião. Para a gente sempre é muito bom poder estar nesses eventos e estar evidenciando ainda mais a marca da banda. Que é um público formador de opinião.